Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus e de todos os sagrados da Terra. Para quem não me conhece, o meu nome é Anderson, do canal Receitas do Andy. E hoje eu vou trazer para vocês um bolo super diferente. Quem já ouviu falar, bolo de bergamota, tangerina, é um bolo maravilhoso, que você pode estar levando num aniversário, num chá de bebê, numa reunião de trabalho. Essa daqui, ó. Eu conheço lá no Paraná como morgote, mas muitos lugares é bergamota, tangerina, vai dar no mesmo. Pessoal, é diferente. E outra coisa, esse bolo não vai leite. Para quem é alérgico a lactose, vocês vão estar amando essa receita. Ficam aí, assistam o vídeo até o final, porque vocês vão amar essa receita. E quem está chegando, aproveita, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E vamos lá para a receita? E para começar a nossa receita, aqui eu tenho uma assadeira de 29 por 5 de fundura. O que eu fiz? Eu untei ela toda com manteiga, peguei o papel manteiga, coloquei aqui e grudei. Vocês podem ver que aqui o papel manteiga está grudado. Eu passei manteiga em volta, esfarinhei bem, tirei o excesso de farinha e está untado. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho 6 colheres de açúcar. Eu vou espalhar a açúcar toda aqui nela. Aqui, pessoal, eu peguei a bergamota, de preferência bem madura para o bolo não amargar. O que eu fiz? Eu descasquei ela, tirei a semente, que essa minha tinha semente. Essa parte branca aqui tem que tirar bem também para não amargar e, se possível, tirar as daqui de dentro também. Ela vai ficar assim. O que eu vou fazer? Eu vou colocá-las todinha aqui, em cima desse açúcar que eu espalhei. Ó, pessoal, aí ficou desse jeito aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou reservar e vou vir com a massa. Agora eu vou pegar o seco, né? Os ingredientes secos. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Eu penerei ela e a medida da minha xícara é 250 ml. Eu vou vir com uma colher de sopa de fermento químico para bolo e vou vir com uma pitada de sal. O que eu vou fazer? Eu vou misturar bem aqui, ó. E vou estar reservando e volto com a outra parte para vocês verem, ó. Mistura bem. Pessoal, façam esse bolo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho de notificações. E você que está chegando, seja muito bem-vindo também. Agora eu vou separar e vir com a outra parte. Aqui, pessoal, eu tenho uma xícara de açúcar, 250 ml. Eu vou pegar quatro ovos, ó, e vou bater aqui. Eu vou misturar e venho mostrando. Aqui eu já misturei os ovos e açúcar. Eu vou vir com uma xícara de óleo. Olha que legal, gente. Não vai leite de óleo. Eu estou usando de canola, mas vocês podem estar usando o óleo de soja. Eu vou misturar agora devagar para não espalhar o óleo e venho mostrando. Aqui, pessoal, ó, já misturei todo o óleo. Olha como vai ficando bonita essa massa. Pessoal, façam esse bolo que vocês vão surpreender a tua visita aí na tua casa. Agora eu vou colocar um pouco dessa farinha. Aqui, pessoal, eu tenho duas xícaras de farinha, 250 ml. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Eu vou misturar aqui, ó, e vou colocar a outra parte. Agora eu vou colocar o restante, ó. Estou colocando aos poucos, fica mais fácil. Vou misturar tudo para vocês verem. Aqui, pessoal, ficou assim, ó, nessa consistência. Agora aqui, eu tenho uma xícara de chá de 250 ml, que é a medida que eu estou usando de suco da tangerina, da bergamota, do que vocês forem fazer aí. Eu vou dar uma outra misturada aqui e volto mostrando para vocês. E ficou assim, ó. Olha que massa linda. E se vocês soubessem o cheiro gostoso que está aqui na minha cozinha, aqui eu peguei uma bergamota e raspei ela, tá? E vou misturar a raspinha aqui também. E agora eu vou pegar essa massa e colocar toda aqui em cima, ó. Peguei essa espátula aqui para puxar bem. Ela vai descer, né? Eu vou ajeitar ela aqui e venho mostrando para vocês. Aqui, pessoal, já coloquei toda, ó. Meu forno pré-aquecido a 180 graus. Eu liguei a parte de baixo e a de cima porque ele é elétrico. Mais ou menos 35, 40 minutos eu venho falando para vocês. Pessoal, voltando aqui, ó, 35 minutos no forno a 180 graus. Ele já soltou aqui e eu vou desenformar, ó, para vocês verem. Olhem isso, gente. Olhem isso daqui. Olha que lindo que ficou esse bolo de bergamota, tangerina. Até caiu um pedacinho aqui, ó, da forma. E aquele papel manteiga que eu falei para vocês, ó, ele nem gruda. O bolo sai e ele fica aqui. Agora eu vou estar cortando um pedaço e mostrando para vocês. Já ouviram falar de bolo de mexerica, tangerina, bergamota, como vocês conhecem. Olha que verdadeira delícia, pessoal. Vão, assistam o vídeo, façam, vocês vão amar. Esse bolo não vai leite, é uma verdadeira delícia. Eu vou cortar um pedaço aqui, ó, para vocês estarem vendo como é que ficou essa gostosura desse bolo. Bem diferente e bem barato. Eu vou cortar ele assim, ó, maior para pegar a mexerica aqui. Olha como está molhado, pessoal. Que verdadeira delícia. Agora eu vou tirar aqui um pedaço. Olhem isso, gente. Olhem que maravilha. Está até, ó, tão molhado aqui que está abrindo. Olhem dentro. Espero que vocês gostem e façam. Vamos provar essa delícia? E olhem, pessoal, dentro como que ficou. Molhadinho, ó. Olha que delícia. Que diferente para vocês levarem numa reunião, num chá de cozinha, para o teu dia a dia, para você estar servindo para uma visita. Olhem isso. Olhem que delícia. Vamos provar comigo essa gostosura? E aí? Estão servidos? Estão servidas? Olhem, gente, que delícia. Ó, vou pegar um pedaço da massa. Olhem que delícia. Hummm. Hummm. E a mãe já foi dormir, porque já está tarde aqui, mas eu vou fazer a parte dela. Olhem, pessoal, a fruta. Fica bem diferente, bem gostoso. Vocês vão estar amando essa receita. É um bolo diferente. Para quem... Aqui tem que cortar com a faca, a bergamota. Para quem é alérgico à lactose, a leite, gente, façam. Vocês vão estar amando esse bolo, ó. Hummm. Olhem que maravilha. Olhem que diferente que fica. Para você estar servindo para uma visita, gente, é barato, né? Porque a fruta e os outros ingredientes que são muito baratos. Pessoal, nem tirei a luva. Um beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe grandemente vocês. Façam, vocês vão amar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.